Se liga no meu papo, sem neurose eu vou falar Você tava comigo, só sabia reclamar O mundo dá várias voltas, sempre te avisei Tu era muito chata, por isso que eu te chifrei Eu nunca te amei, eu nunca te amei Você só reclamava, por isso que eu te chifrei Eu nunca te amei, eu nunca te amei Tu era muito chata, até sua amiga eu peguei Vou te dar uma ideia, ouça que eu vou te dizer As mina me encantava, você nem pra perceber Na praia, balada, eu sempre te avisei Tu não deu atenção, por isso que eu te chifrei Eu nunca te amei, eu nunca te amei Você só reclamava, por isso que eu te chifrei Eu nunca te amei, eu nunca te amei Tu era muito chata, até sua amiga eu peguei Vai, 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 vai Eu na pô! Te chifrei na zona norte, te chifrei na zona leste Te chifrei na zona sul e também na zona oeste Te chifrei lá em Mauá, te chifrei em Diadema Santo André, São Caetano, isso pra mim não foi problema Eu nunca te amei, eu nunca te amei Você só reclamava, por isso que eu te chifrei Eu nunca te amei, eu nunca te amei Tu era muito chata, até sua amiga eu peguei Em todos os locais, cantado por várias finas Não esqueço de Barretos, também lá de Campinas Te chifrei no interior, te chifrei lá na baixada Você era chifuda, todas as quebradas Eu nunca te amei, eu nunca te amei Você só reclamava, por isso que eu te chifrei Eu nunca te amei, eu nunca te amei Tu era muito chata, até sua amiga eu peguei Vai, 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 vai Eu na pô! É o chifre, 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 é o chifre